Aqui tem, aqui tem a tão esperada data que você de casa queria, a inauguração da loja de fábrica da Fortinox. Ó, tô aqui com a Cris do marketing, que tá feliz da vida porque deu tudo certo, né Cris? Muito, deu muito certo. E olha gente, deu tão certo que você já pode vir aqui agora comprar na loja de fábrica da Fortinox. Aqui, vocês vão vender por quilo também? Peças por quilo, varejo atacado. Olha, vai ser uma delícia comprar nessa loja, você viu que até o uniforme já é de um bom gourmet. Agora, o que tem aqui pra vender é impressionante, você vai amar essa loja. Então, corre pra cá porque, Cris? Aqui tem. Você tem, olha, qual é o endereço daqui, Cris? Avenida Tancredo Neves, 759, loja 5. Então, Tancredo Neves, 759, loja 5, pertinho do Poupa Tempo. E o telefone daqui é o 2408 1521, 2408 1521. Gente, corre pra cá porque agora aqui tem loja da Fortinox de fábrica pra você. Não é, Cris? Corre, aqui tem. Aí você vai amar essa loja.